O Alite também, ele é um multi-homem, além de todo esse trabalho de net, ele ainda tem um outro festival, que é o Feed Dog, fala um pouquinho sobre o que é, e depois a gente vai falar de uma outra atividade dele também, que é um selo. Cara, o Feed Dog é um festival de documentários sobre moda e comportamento. É engraçado, quando a gente fala moda e comportamento, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é grandes marcas, super modelos. Só que é sobre a indústria da moda, e é em 360 graus na indústria da moda. Que é consumo responsável, sustentabilidade, poluição, enfim, tem uma série de... Direitos trabalhistas. Direitos trabalhistas. Trabalho infantil. Trabalho infantil. A questão do tamanho das roupas. Ah, GG, por que uma GG cabe em mim de tal marca e não cabe em mim? Porra, porque não tem um padrão. E aí tem filmes que explicam essas coisas, que se aprofundam nesse assunto. E o Feed Dog foi uma coisa muito engraçada, né? Porque ele nasceu também em Barcelona, é da mesma turma do Inédito lá de Barcelona. E naquela época a gente tinha um patrocinador aqui, que era uma marca de roupa, né? E aí eu cheguei lá pra galera um belo dia e falei, Galera, temos o Inédito de moda. Achando que a galera ia dobrar a aposta. Falei, pô, tá indo super bem o Inédito, a galera vai botar com mais de uma grana. Falou, não, os caras tiraram toda a grana do Inédito de moda no final. O Inédito quase acabou esse ano, cara. Foi assim, um drama. Foi um drama pra financiar o Inédito daquele ano. E nós já fizemos seis edições. Esse ano, 2023, a gente ainda não tem patrocínio. O Ministério da Cultura, recém-nascido, né? Recém-renascido, atrasou muito pra aprovar o nosso projeto. Enfim, a gente não conseguiu captar ainda. E assim, também estamos aí ameaçados com essa grana cair a qualquer momento em edição extraordinária. Já sabendo que tem cinco edições do Inédito pra fazer. E ainda tenho que ir em Barcelona acompanhar o festival de lá. Ou seja, o segundo semestre vai ser bem complicado. Mas eu gosto muito do Fidog. Assim, eu não tenho nenhuma... Nunca tive relação com a moda. Nenhuma, né? Assim, é engraçado. Eu trabalhei bons anos com publicidade, marketing e tal. E eu nunca tive um cliente de moda, cara. Nunca. Assim, é engraçado. Eu já vendi moto, cartão de crédito, banco. Eu já fiz campanha pra um monte de gente. Eu jamais trabalhei com nada de moda. E caiu isso. E é muito interessante. Assim, os criadores... Isso eu acho muito legal. Assim, os grandes criadores, eles são artistas muito complexos. É muito bacana. Que depois tudo acaba virando selfie, Instagram e tal. Essa puta babaquice. Eu realmente não gosto mais, cara. Escutar esses caras. Esses caras são artistas, cara. Esses caras não são... Claro, a primeira coisa que você vê é assim... Ah, Alexander McQueen. Velho, esse cara é um gênio. Esse cara é um gênio, sabe? Lagerfeld. Esse cara é genial. Que ele seja um nojo. Gestão de branding, de marca, gestão de marca. Isso. Tem umas coisas incríveis mesmo. Muito legais. Você vai ver uma história de um Calvin Klein. Cara, isso aí devia ser obrigatório em qualquer curso de marketing. E aquele da Nike, do Michael Jordan. Sim. Que não é o filme que tá aí e tal. Tem um documentário sobre o Air Jordan, que aí é bacana. Se chama One Man and Heets Two. Exato. Que é muito legal. Então eu me divirto bastante com o Fidog. Quando acontece, é um pega pra capar enorme. Eu não assino a curadoria. Que assino a curadoria é a Charu Moura lá em Barcelona. Tem muito poucos, diferente do inédito. Que dá pra fazer três, quatro inéditos por ano sem repetir filme de tanto... E sem baixar a qualidade de tanta coisa bacana que acontece no mundo. Moda não. Moda é muito mais respeito. Primeiro porque as coisas que... As produções de moda são muito voltadas à TV. E não ao cinema. É verdade. Então é muito complicado a gente fazer... Vocês sabem bem. Muitas vezes a gente acaba pegando muita coisa da Arte, francesa. Porque... É TV, mas às vezes tem um tratamento mais... Sei lá. Um tratamento diferenciado em linguagem e tal. Então a gente consegue trabalhar com eles. Então a Charu Moura faz isso em Barcelona. E a Flávia Guerra faz essa parte brasileira. E aí, enfim... Porque eu também não quero ser o diretor artístico. Eu faço a direção artística dos dois. Mas eu não quero entrar em curadoria na questão da moda. Eu acho que eu não tenho conhecimento suficiente pra isso. E eu prefiro deixar na mão de quem entende mesmo. Eu acho que eu não tenho conhecimento. Eu acho que eu não tenho conhecimento.